E cá estamos nós novamente para mais um episódio de Graveyard Keeper, um coveiro muito patife Ou um patife muito coveiro, eu não sei, eu ainda não decidi Mas ó, se você tá perdidão, já estamos aí no sétimo, oitavo, acho que oitavo episódio se não me engano Então, se você não assistiu nenhum dos outros que eu acho bem difícil, o link tem no topo da descrição Clica aí que você tá assistindo primeiro até aqui numa playlist Você clica, pode pegar uma pipoquinha, uma coxinha, uma esfirrinha E assistindo, tomando um refresinho inteiro, assistindo tudo em sequência Porque muita coisa aconteceu, é um jogo muito complexo, com muita história Então realmente eu recomendo que você assista desde o primeiro para entender onde estamos Para vocês que chegaram aqui já, então você já sabe mais ou menos The Drill O youtuber tá sacaneando muito canais de games, então eu conto com a sua ajuda nesse momento Como que você pode ajudar? É muito simples e é de graça e é rápido Tem o botãozinho do like aí, clica nele, é muito importante pra mim E deixa um comentário qualquer, um comentário fofinho, um comentário legal, um comentário bacana Eu sempre leio, mas além de tudo é importante porque isso entra como engajamento aqui no canal Então eu conto com a participação de vocês pra manter esta série viva E vamos hoje para mais um episódio então do Patife Coveiro Yo, meus queridos, isso mesmo Então vamos lá Muitas coisas pra fazer, muitas coisas pra acontecer, certo? A minha igreja eu arrumei, eu fiz uma run lá nas cavernas Peguei um monte de coisa, entendi mais ou menos como é que funciona Por isso que eu tô com poções de vida e coisas aqui e tal Consegui alguns itens, dá pra quebrar bastante coisa, dá pra pegar bastante recursos Mas eu acho que a gente ainda tá devendo coisas aqui em cima Por exemplo, eu queria saber muito como é que fazer essa tinta preta Essa tinta preta a gente libera com alquimia E a gente ainda não aprendeu alquimia, certo? Por que a gente ainda não aprendeu alquimia? Porque a gente não encontrou uma pessoa que inicie a árvore de alquimia E essa pessoa está no meio do pântano Então, neste vídeo, a gente precisa Bom, antes de mais nada, a gente precisa de placa de madeira, certo? Uma só, eu não sei se ela precisa ser processada ou não Então, por primeira das dúvidas, eu vou levar as duas A processada e a não processada Então, a gente vai levar uma plaquinha dessa aqui É uma só, então eu creio que é essa placa de madeira processada, certo? A gente precisa levar oito gravetinhos Que eu creio que sim, são esses aqui Opa, aí eu trolei Oito gravetinhos, certo? E a gente precisa levar doze paraflobbies E eu não tenho doze paraflobbies Então, vamos fazer aqui uns paraflobbies Ai, meu Deus do céu, eu estou gastando muito prego com paraflobbies Mas tudo bem, parafusos a gente vai levar Porque dessa maneira parece que a gente consegue construir uma pequena ponce Preciso mostrar algumas coisas para vocês Ah, nesse vídeo também a gente vai pegar pele Sim, precisamos de pele Deixa eu guardar tudo aqui porque eu preciso só de doze parafusos Vamos guardar o metal Ahn... Não, 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 não Eu vou levar, quer dizer, isso que eu posso guardar Porque depois eu vou transformar ele em mais metal Coisas que eu preciso mostrar Dei uma agilizada aqui na plantação em off Então, olha quanta cenoura, que coisa linda Então a gente pode pegar essa cenoura Esperar ficar de dia que a gente vai lá Por quê? Porque o burrinho só trabalha se tiver cenoura naquele cercadinho Então, assim, é importante que eu mantenha um estoque maneiro de cenoura Construir um baúzinho aqui para a gente guardar as paradinhas E a melhor parte desse baúzinho é que ele deixa mais prática Mais prático o meu acesso a sementes Então a gente vai colocar as sementinhas de cenoura por aqui Mais umas aqui, já não tem mais sementes de cenoura As outras sementes é tudo quatro É tudo quatro, ó Então nem adianta encanar com fazer mais nada Depois eu vou lá e preciso comprar mais sementes de cenoura Certo? Bom, a gente está com um pouquinho de madeira Ele está médio de madeira Poderia ter mais, mas whatever Aqui embaixo, então Ah, tem mais coisa para mostrar Então tem a cenourinha aqui É sempre bom ter cenourinha Bom, precisa sempre ter cenourinha para ter corpos E aqui estamos sem corpos A gente precisa de dois corpos Para conseguir fazer a armadura E encarar melhor a dungeon Eu vou esperar o burro chegar E eu achei mais um corpo para a gente roubar É sério Então a gente vai fazer isso depois que eu descansar Deixa eu ver se eu posso gastar a minha energia com mais alguma coisa Está longe da data de reza Estamos tranquilos Vamos descansar Que é bom que descansa um pouquinho mais rápido E a gente vai lá depois Tentar chegar no centro do pântano Aparentemente o pântano é um labirinto Eu tentei uma vez passar por esse labirinto Porque lá tem minérios de metal para pegar E eu não sei Eu não consegui Então eu vou tentar dessa vez Chegar no centro do pântano E eu acho que não vai ser fácil Mas mesmo assim a gente vai tentar Certo? Eu acho que vocês lembram onde fica o pântano Ele fica à esquerda aqui da igreja Que é onde a gente construiu a ponte Então tem um pó Peguei toda a madeira daqui Consegui madeira para caramba Trouxe todas elas um pouco mais para baixo Para depois ficar fácil da gente vir pegar E levar elas lá para cima Ok? Então cá estamos nós pântano Certo? Não é fácil chegar no meio dele Eu vi que aparentemente Talvez tenha como construir uma ponte Mas eu não sei aonde construir essa ponte Olha, já achei Tenho que chegar naquela meiuquinha ali Como que eu vou chegar nessa meiuquinha? Porque tipo assim Isso é oficialmente um labirinto Certo? Como eu falei para vocês Eu acho que é ali que eu coloco a ponte Olha que... Mano, é foda, velho É bem difícil isso aqui Eu não consigo, mano Passar nessa bagaça Que dá, será? Ai, aqui dá Olha, mano É bem difícil, né, velho Não é nada... Claro Nossa, eu riscaria muito que é aqui Mas não é aqui, velho Olha, ali tem metal Vocês estão vendo? É isso que a gente quer, mano A gente quer chegar ali naquele centrinho Mas não consegue, mano Não sei É muito difícil passar por esse pântano É... Aparentemente ele é um labirinto circular Pelo que eu vi Opa Não? Não Ai, gente Que difícil Isso aqui é uma coisa que a gente precisava muito desvendar Esse pântano Os mistérios do pântano Olha, quase dá Toda hora quase dá Ó, aqui parece que dá, hein Não dá também Eu tô falando, ó E vocês estão vendo que é todo lugar que tem umas pedrinhas de metal Porque eu não consegui chegar nesses lugares Ó, não Mano, chegou aqui É o limite, velho Daqui Ele não passa, bicho Eu preciso muito da gente passar nesse pântano Achei? Ah, não achei, mano É foda, não é? É sério Não me parece ter nenhum caminho claro aqui Tipo, ah, não Claramente Não, velho Eu olho e não vejo saída Tudo ele para no pântano Não consigo resolver esse labirinto Parece que essa meiuca é toda intransponível Opa, chegou o corpo Chegou o corpo Isso é interessante Por quê? Porque a gente pode começar a agilizar a nossa armadura Eu ainda vou tentar dar mais uma volta por aqui O corpo consegue esperar um pouquinho Esse lado aqui eu já vim E o jogo não me deixa construir a pontezinha que eu queria aqui Meu Deus do céu Até por baixo Olha, parece que por ali dá, velho Mas como é que eu consigo chegar ali de algum jeito? Consigo por aqui por cima, ó Escureceu Engraçado que ficou até um pouquinho mais fácil de olhar para onde eu estou pisando Ok, conseguimos avançar muito bem no labirinto Beleza, demos a volta por trás Parece que é por aqui Achamos! Não, achamos um deck Aqui dá para pescar no meio do pântano Não é o plano porque eu ainda não tenho a vara de pesca Achamos um caminho muito louco Levou a gente até aqui Eu vou pegar porque eu estou precisando urgentemente de metal Parece ser aqui por cima a saída Travei, mas consegui passar Travei, mas passo bem Chegamos ao meio do pântano Ao centro do pântano Ótimo, ótimo Só de estar pegando esses minérios aqui Já está valendo a pena essa aventura Baixinho, filhos, está atravessando o pântano Olha ali, olha ali Aquilo ali que a gente quer Aquela cabana ali, ó Ah, mentira que essa árvore está me travando, mano Tem que ter algum caminho Calma, vamos com calma Que a gente chegou muito longe dessa vez Mais metal O metal quer dizer que estamos no caminho certo Eu não posso deixar o metal passar, velho Não é por aqui, calma Calma, passo de fio, calma, passo de fio Mas metal, passo de vinho E aqui é o lugar que eu posso cipar Construir uma pontinha Cacete, isso aqui eu não sabia Tá, eu preciso de mais material Ok Placas de madeira e placas Ah, que raiva, velho Chega até aqui pra descobrir Mas tudo bem Será que ele me dá as árvores pra conseguir essas coisas? A construção da ponte ali é um pouco mais complexa do que eu esperava É aqui, velho Tá, eu preciso esperar amanhecer Vamos esperar amanhecer Deixa eu ver se por acaso eu não consigo aqui as placas de madeira que eu preciso Não Oh, louca, você que eu quero Vai embora, espírito imundo Não sou espírito, sou o coveiro local Tem certeza que você é real? 100% de certeza não Mas o suficiente Acho que você pode ser a baratuxa A bruxa do pântano Ah, isso explicaria uma das minhas teorias Em partes Aproxime-se, meu bem Pareço mais uma bruxa ou uma princesa O que você acha? Uma princesa fada Ótimo, então você pode ser o meu príncipe? Não, não sou príncipe Enfim, preciso da sua ajuda Eu também preciso da sua ajuda Quem perde é você Não lembro de nada Acabei de acordar com esta nota na mão Caso você perca a memória Basta ferver incenso e abelha no caldeirão Bebo o resultado Todos os ingredientes já devem estar no caldeirão Boa sorte E aí, você tentou? Está vendo um caldeirão? Não Nem eu Então temos duas opções Primeira, você pode me fazer essa poção O que não deve ser muito difícil Ou segunda, você pode me trazer um caldeirão Para pegar os ingredientes Suave Onde encontro? Ah, vou precisar de um dos grandes Um ferreiro dos bons Deve saber como fazer um Você me ajuda E eu te ajudo Eu te uso E você me usa Então tinha Estou pensando em uma terceira opção Fugir e nunca mais olhar para trás Nova missão Ajudar a bruxa Aí ela já me deu A bancada de alquimia O batedor E o moinho de alquimia Um pastorinho me contou Que você tem um jardim Sim, tem um mortinha Que tal ajudar uma senhora idosa? A única coisa que eu faço É ajudar todo mundo Mas tudo bem O que você quer que eu te traga? Abóbora Uma com a qualidade de estrela prateada Para retribuir o favor Vou te ensinar a fazer sopa de abóbora What? Entregaram a poção de vida Parece bom Vamos tentar Ah, agora eu lembrei Eu sou a Cloto E também lembrei Eu de escondir meu caldeirão Certo, agora estou de volta Então o que você precisa da velha Cloto? Tem umas coisas boas, sabe? Hoje em dia não se encontra mais uma poção boa dessas Preciso de ajuda É, preciso de ajuda Voltar, ainda não dá Eu preciso da abóbora prata dela Então Ela vende uma maçã dourada por 10 moedas de ouro Não faço ideia para que serve isso Ela vende ácido Que eu preciso também Mas não tenho moedas Ela vende cola Ela vende miúdas de macieira e de frutinha Ela vende até sapo, velho Muito legal Inclusive poções de cura Muito obrigado, Cloto Depois voltarei aqui Sem a menor sombra de dúvidas O único problema é que eu teria que passar pelo labirinto novamente Porque eu não trouxe as coisas para construir a ponte Depois eu posso pensar Inclusive eu vou marcar a ponte Peraí, deixa eu atualizar aqui as missões Ponte da Cloto Bruxa A gente precisa de 6 tábuas não processadas 6 tábuas não processadas 3 tábuas processadas E 10 parafusos Beleza Deixa eu marcar aqui para ficar visualmente mais fácil E tá very good e very nice Tchau Cloto Tamo junto Beijo nessa nádega aí maravilhosa Vamos tentar ir embora deste lugar agora Que é novamente o meu desafio Afinal de contas não tem caminho Nossa, e agora para enxergar A volta está mais difícil de enxergar do que Aliá, que era essa graminha aqui Uh, boa Passamos Não, estou fazendo um saco E tem um corpo apodrecendo lá E a gente precisa desse corpo E não só desse corpo Eu tenho uma notícia irada Como eu falei A gente consegue roubar mais um cadáver morto O que vai ser bem interessante Por quê? Porque a gente precisa de duas peles apenas Para fazer a nossa armadura Então vamos correr atrás Da nossa armadura Por aqui eu tenho mais metal Interessantíssimo Porque eu estava numa crise Tenebrosa Com este minério tão maravilhoso Que é o ferro E agora eu cheguei a um ponto Que eu não consigo mais sair Que legal Estamos presos Acho que por cima Por aqui Eu não decorei o caminho ainda Mas pelo menos a gente sabe Que existe um caminho, né? Mais metal Excelente Só não tão excelente Porque eu não passei por aqui Então eu estou perdido Oficialmente estou perdido Eu odeio ser pessimista Mas eu não faço ideia De como é que eu vou ser desse pântano E morre o coveiro da cidade Preso no pântano De fome Olha, olha, olha A árvore está Ah, tinha que passar pela árvore Está certo Eu vim por esse canto aqui Não era Era por baixo aqui Eita, moleque Quase morremos Para o laminito de pântano Agora é por aqui Ali eu não dava para passar Desço por aqui Viro por aqui Ai, que desespero O caminho é longo Mas está suave Depois eu preciso construir Essa ponte da bruxa, né? Vai facilitar muito a vida Porque é naquele lugarzinho Lá logo no começo Você vem reto Você já passa pela pontezinha A vida é boa Depois disso O labirinto realmente É bem difícil Mas a gente liberou a alquimia Que era exatamente O que eu queria, né? Deixa eu conseguir Me locomover um pouquinho Para cá Será que eu consigo Chegar naquele Minério ali Só por baixo Ah, vamos avançar Porque eu quero sair Desse pântano Que já está me dando aflição Já Beleza De graça Assim eu quero Mano, é praticamente Dois dias aqui, velho Que fita, né, irmão? Passei dois dias No pântano Para encontrar a bruxa Mas liberou a alquimia Velho Isso é bem importante Porque agora eu vou poder Desenvolver a minha tinta Achei a saída? Acho que sim, hein? Achamos Very good, my friends Vambora Esse lugar horroroso Pegar o nosso Cadáverzinho morto Arrancar a pele dele O fato de arrancar a pele É porque eu posso Estar produzindo Um cadáver ruim, né? Fazer o que? A vida tem dessas Nossa, 70% Caralho Deixei dar uma boa Apodrecida aqui Então, beleza Largamos o corpicho Nossa, tá podre Esse aqui Vai ter queimado Vai ter queimado Bom Vamos então começar Arrancando o sangue, né? Que o sangue Dá uma trabalhadinha no corpo Dá uma melhorada Dependendo da situação A gente arranca tudo A pele Eu preciso arrancar Esse aqui não tem nem muita opção Por mais que estraiga o corpo E a gordura também Beleza Cara, três caveirinhas brancas Ainda é um corpo agradável Mas E aí? Levo ou não levo? Assim mesmo Ah, eu posso tirar a carne, né? Ah, mas aí vai tirar só as caveirinhas brancas Não tirar as podres Três caveirinhas Cara Tá bom, vai Vamos levar esse aqui pra enterrar Cara, eu acho que eu nem vou precisar roubar o corpo Eu vou esperar o O burro trazer o próximo corpo Porque a gente tem tanta coisa pra fazer nesse meio tempo Porque eu acho que acelerar no momento E olha Inclusive eu preciso melhorar Uma, duas Preciso preparar Quatro cercadinhos Não, não acaba aqui não Um, dois, três É, preciso preparar Quatro cercadinhos E quatro lápides Pelo menos Pra deixar a paradinha Redonda Certo? Ah, deixa eu levar uns tofinhos de madeira Vamos chutando esse aqui Oxi Deixei pra trás e nem vi Tá lá, filho Não é tão difícil acertar o lado, né? Ah 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 Beleza Mais dois tronquinhos Porque daqui a pouco eu vou precisar Ah, vamos ver a alquimia Onde é que tá Tá aqui Começo da alquimia Bancada de alquimia É exatamente o que estamos querendo Uma prateleira pra guardar as coisas Injeção de ácido Injeção de lixia E bancada da igreja Vamos desbloquear esse e esse Olha, tem uma oração Todos mortos são bem-vindos ao seu cemitério Caralho, que oração pelo repouso Mas a igreja precisa melhorar Pra eu poder fazer isso aí Ah Então no momento não vamos mexer nada A gente precisa agora explorar A gente precisa Fazer a bancada de alquimia Que é lá Na igreja O que mais eu trouxe? Ah, eu trouxe a pele, né? Deixa eu guardar a pele aqui Por enquanto Falta apenas uma Pra gente fazer nossa armadura Gordura, sangue Aqui embaixo Se não me engano Eu tô guardando As histórias Que daqui a pouco Eu vou usar pra escrever os livros Ah Toquinhos, velho Eu posso levar os toquinhos Lá pra cima Isso aí Os toquinhos eu vou levar lá pra cima Porque daqui a pouco eu acho que eu vou ter que fazer A pira pra queimar a galera Então vamos lá Parafusos aqui Metal aqui Toquinhos aqui Tábua aqui Ok, ok Deixa eu ver como está Minha produção de fogo Preciso Acumular um pouquinho de fogo Nessa Bagaceira aqui E vamos deixar Metal Lingotes de metal Isso aqui não Parece que aqui Que faz mais sentido, né? Beleza Enquanto isso Ele vai produzindo Metal Naquela fornalha Ah E é isso aí, mano Deixa só aquela fornalha Não Boa as duas pra trabalhar, vai Nem que seja só um pouquinho de fogo mesmo Beleza Deixa as duas indo Produzindo fogo A gente precisa ir lá Produzir alquimia Mas antes vamos dormir Porque estamos Cansadinhos, jovens Lembrando Se você gosta da série Deixa o like Deixa um comentário fofinho Pra saber se você assistiu até aqui Coloca Patif, tô morto com a série Ó Foi uma boa trocadilha Mais ou menos Mas enfim Vocês entenderam Opa aí, ó Tocou o sininho do burrinho Vamos lá Daqui a pouco eu preciso comprar cenouras Não posso esquecer disso também Já vamos conseguir agilizar a armadura O corpo tá aqui Vamos aproveitar enquanto ele tá inteiro ainda Eu te uso e você me usa Ah, eu ampliei aqui, tá Por enquanto eu não preciso ainda Mas era uma boa Ok Tá bom esse corpo aqui Então vamos começar arrancando Sangue e gordura dele Sangue e gordura Posso arriscar tirar uma parte vital Não, mano Esse corpo tá muito bom Esse corpo tá muito bom A gente vai colocar ele lá Porque é o tipo de corpo Que depois a gente consegue Ampliar muito a nossa nota aqui A maioria dos corpos tem limitações Então a gente vai começar Daqui a pouco a ter que trabalhar A troca de corpos Isso vai ser uma parada Bem difícil de fazer Deixa eu largar esse cadáver aqui A gente vai abrir essa cova Joga ele E vamos preparar Quatro cercadinhos E quatro lápides Rapidamente Além também de começar a pensar Na nossa Ó Futebol de madeira Como o seu madruga Descendo a lenha Quase que literalmente Então era né Que o negócio agarra Mas tudo bem Quando é de baixo pra cima Fica mais fácil E aí vamos estudar Porque eu já nem lembro mais Como é que faz Nenhum Nem o outro Inclusive pedra Se não me engano Tá Não tem muita não Tem só 19 Se pensar Deixa eu ver aqui Na minha bancada A armadura A gente precisa de quatro peles E um negócio Então já vamos pegar as peles Aqui logo Nem vamos perder muito tempo Vocês viram Eu vi Não vamos comentar Beleza? Deixa quieto Errei 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 Desculpa Pasta de polimento Meu amor Não faço ideia Do que é aquilo Tá Eu não tô achando Um negócio que eu queria Que era a lápide A lápide é aqui Que faz Marcador de madeira 4 vai dar quanto Aqui 2, 3, 4 Beleza Vai Vai dar um trabalhinho Mas é bom que nesse meu tempo Chega um outro corpo E eu arranco a pele Não vamos comentar Eu tô combinando De não comentar Vocês aceitam Que a gente tá Combinando De não comentar Erros acontecem Caras Erros acontecem Dá aquela Descansei Voltar Preparar Preparar As lápides Preparar Os cercadinhos Arrumar A parte externa Do cemitério Tá arrumadinha Não tá com tanto problema Não A gente deixa ela Bem redondinha Eu tô com bastante Contrato de morto Pra vender lá Na taverna Então vai dar pra levantar Uma graninha Pelo menos isso E é importante Porque daqui a pouco Vou precisar comprar cenoura Dá uma e meia sempre Aqui É bem cansativo Fazer lápides O custo dessa lápide Mesmo em pedra É até pouco Mas o embaçado dela É o cansaço Ela é muito cansativo Agora acho que é a hora Que eu acordar O burrinho já tocou O sininho E amanhã é dia de missa Então vai dar pra resolver Tudo pela igreja Lá Preciso começar a desenvolver Novas rezas Diga de passagem É um dos meus próximos Objetivos aqui Como é que tá? Cabe mais uma lápide Beleza Deixa eu guardar Esse sangue E essa gordura Por aqui A gente ainda não sabe Necessariamente Pra que a gente vai usar Mas tudo bem Antes de ir lá Cercas de madeira Devia ter feito cruzes Mas tudo bem Tem metal ali caído Ah, eu preciso fazer quatro Ah, eu não tenho a madeira Porra O que é que faz ela mesmo? Não é aqui Ué Ah, é aqui embaixo mesmo? Três Dois Três Cabe Ah, não vai caber tudo não Ah, não vai sim Vai caber direitinho Tem que dar tempo de fazer tudo Descer lá Rezar a missa A gente tá acumulando fé É importante acumular fé Também no jogo Vai, vai, vai Não quero ter que comer pãozinho Ah, deu bom Vambora Cabe metal Porque tá sobrando Espaço A gente vai jogar todo o metal Aqui dentro E vamos lá Eu tô sem a reza Então eu pego a reza aqui Então eu tô fazendo também tudo isso Porque além da armadura A gente Ah, já sei Por que eu não tinha mostrado ainda? Agora nós temos uma estante de livros Isso é interessante Porque dá pra guardar as coisas Ah, inclusive Ali eu tô com um monte de item Que eu não devia estar guardando ali Aqui, ó Tem uma estantezinha de livros Agora aqui nesse canto A gente pode pegar aqui A nossa rezinha E levar lá E aí agora Todas aquelas folhas Histórias Esses panfletos Todos esses papéis A gente pode guardar ali Na nossa estante de livros Certo? Vamos chegar até aqui O negocinho de rezar Vamos escolher o nosso salmão Opa Nosso sermão Salmão Vamos lá Beleza Quatro pontinhos Isso aqui já tá manjadíssimo Eles também deixaram um pouquinho de dinheiro Que é bem interessante Ai, o burrinho tocou, né? Tocou, caralho Vamos ver isso aqui logo Ai, não cabe Tá, deixa aí Daqui a pouco eu venho e pego Muita coisa pra fazer, né, bicho? Deixa eu pelo menos Posicionar as cerquinhas Não vai dar pra Ah, não vai dar pra colocar tudo, não Ahn Bom, vamos posicionar Daqui a pouco eu monto elas Daqui a pouco eu monto ali Só ali vai dar uns belos Dois Seis pontos Vai quase pra vinte Vou pegar o corpão Se ele apodrecer mais Já apodreceu bem Ahn Tá, arranca o sangue A gordura e a pele Vamos começar pela pele Na lata mesmo Falta energia A gente vai comer uns pãozinhos Vasquei o corpo Tiro uma gordurinha Tirar uma parte vital aqui Extrair o coração Quando você extrai a parte vital Existe uma chance de você ferrar o corpo Ou de você ajudar No caso aqui eu ferrei Ahn Então vamos arrancar tudo agora Tá, contou energia Pode deixar ela aí Mas o importante Era a pele E eu já consegui Depois eu preparo Umas piras ali E boto fogo no corpo, né Vamos Putz, deixa eu comer um pãozinho Só pra agilizar O processo da armadura Certo? A gente precisa pegar As três peles Descer na bancadinha Aqui E produzir Começar a produzir Não dá pra terminar, velho Vamos aí, vai Ou como? Tô nervoso no job, filho E aí, garota Ah, mas podia mudar o visual Dele, hein, mano Pô, agora eu fiquei chateado Porque agora eu tenho que levar Um item a mais E whatever Bom, segura um pouco Do dano, né Ahn Bom, agora é dormir Terminar os túmulos Amanhã Né Acho que é o melhor caminho A gente dorme Descansa Amanhã a gente termina os túmulos Já rezei, né Já Para fazer peixes Eu não pesquei Não peguei o vinho pra caveira Não peguei o mel pro louco É, agora o nosso plano aqui Realmente é fazer uma nova reza Ah, eu não peguei as coisas na igreja Né, né Semana Tem um monte de coisa pra fazer Tá, vamos Vamos pelo atalho Vamos pelo atalho Mano Todos os meus dias aqui no jogo Estão sendo sempre assim, sabe É sempre muito corrida É sempre cheio muito de coisa pra fazer Ahn Eu cheguei no segundo andar da masmorra, né O que é interessante Ah, deixa eu já organizar um negócio aqui Pera aí Já que a gente já tá agilizando tudo Vamos pensar na próxima reza Que a gente tem que fazer Ah, tem que depois dar uma olhada na cenoura Ah, isso e isso É importante eu levar O livro velho Não sei pra que serve até agora Ah, não cabe, ok Vamos lá Colocar esses túmulos Preparar o cemitério Já tá dando pra Manter mais ou menos Organizadas as coisas O jogo agora tá 100% fluido Mano A rotina de trabalho De movimento E de arrumar as coisas Já tá O tempo inteiro trazendo Mano, dá pra guardar tudo aqui Bom saber Ah, vou guardar os restos humanos Aqui também Guarda você Guarda você Guarda livrinho E guarda restos humanos Fica perto do necrotério Eu consigo agilizar bastante O meu trampo fazendo isso A estante de pergaminhos É o baú Só aqui Do calabouço da igreja Beleza Vamos lá fora Terminar de arrumar as coisas Eu peguei o dinheiro Eu peguei Vou arrumar esses três aqui Primeiro A gente posiciona as lápides Pelo menos a gente libera espaço No inventário Zerou E cada lápide que eu coloco Vai me dar dois pontos É isso? Vai dar oito pontos total Pelo menos isso aqui Está arrumadinho A gente manteve o padrão Que consome o mínimo De recurso possível E ainda assim Eu tô batendo bastante ponto No cemitério Preciso melhorar dentro da igreja Mas antes de melhorar Dentro da igreja Eu realmente quero aprender Novas rezas A igreja tá meio caidona Resolvido Grande parte dos nossos problemas Estão resolvidos Os jovens Cinco certidões De sepultamento Pra vender Tá Vamos lá dar uma estudada Agora em que a gente precisa Pra fazer Ah Eu preciso fazer a bancada De alquimia Eu tava esquecendo disso Eu preciso de Ah mano Frasco cônico avançado Você tá de brincadeira Com a minha cara Batedor O que o batedor faz Eu não sei nem o que é um batedor Mesa de... Meu amigo Aí me trollou Prateleira de alquimia Bancada da igreja Eu não tenho nada disso Eu tenho Eu não tenho nada disso Moinho de alquimia Ok Eu não sei fazer esse frasco avançado Alquimiazinha Vamos estudar né Vamos ver como é que a gente faz O frasco cônico avançado Deve ser alguma coisa Na mesma linha Do frasco cônico Creio eu Tá aqui Tenho tecnologia pra ele Então vamos aí né Frasco cônico avançado Eu produzo na fornalha 2 Provavelmente pra isso Tá O que mais eu preciso Vamos se preparar aqui Então Bancada de alquimia São dois frascos cônicos avançados Deixa eu anotar Seis placas de madeira Então Pera aí Alquimia Dois frascos cônicos avançados Whatever Não sei nem se é cônico que fala Mas tudo bem É isso mesmo Três peças de ferro Seis Três e seis Três peças de ferro avançadas E seis placas de madeira processada Beleza Ok É Eu preciso provavelmente de areia Areia e fogo O fogo eu já tenho lá Mas eu vou precisar de areia A gente quer avançar na urmã Não é É muito conhecimento Um bonequinho só Quando terminar ele vai saber tudo Ele vai ser o cara mais inteligente do mundo Deixa eu pegar só os restos humanos aqui Todos os restos humanos Tá A carne não Porque a carne eu vou cozinhar No final das contas Ok Vamos só confirmar aqui O que eu preciso Nossa Tanto de metal Ah Tá terminando ali Não tem como avançar aquilo ali Ok Aqui a gente guarda o metal Nossa Eu tô com fé na mão Tá Tô com fé na mão Beleza Guardo os cogumelinhos aqui Que eu vou cozinhar mais tarde Vamos descer lá Vamos descer lá Porque eu preciso Manter a linha de produção rodando Com a fé na mão Ah Aqui tem partes humanas também Seria as partes humanas Vamos levar as partes humanas ali Pra aquela bancadinha Não é o lugar certo Mas por ela ser mais perto Da onde normalmente Eu uso essas partes humanas Eu acho que Vai ficar melhor organizado Na minha cabeça Guardar isso aqui Na estante de livros Ok No mais Deixa eu guardar aqui também A fé Porque é o contra Eu tô guardando E guarda as partes Humanas Vitais Ou não Beleza Tudo encaminhado Bom A gente precisa fazer a tinta Pra poder começar a pensar Em avançar nas histórias Porque pra eu fazer Por exemplo Eu queria fazer essa oração Combinada Que ela me parece ser muito boa Ah Mas eu preciso do livro E de muita fé Oração por prosperidade A gente tem várias orações Pra começar a produzir Mano A gente tem por exemplo A gente já tem algumas coisas Meio que adiantadas Mas a gente não tem da tinta Grande parte dessas coisas Não adiantam de nada Onde eu posso fazer essas anotações Você pode decompor na mesa Você produz na mesa 1 Mesa 2 Ah tá Que são aqui né Então beleza Então a gente precisa da história Tinta e papel vazio Papel que eu produzo aqui Com pele também né O couro de porco mesmo Mas eu nem tenho porco Ok Beleza Mas É muita coisa Muinho de alquimia A gente não tem ainda Tijolo polido de pedra Batedor A gente precisa De 6 4 6 placas Ai meu Deus do céu Vamos lá O que que será um batedor Mano Vou anotar aqui né Então melhorias da cremação Tá aqui em cima Alquimia E aí eu tô desenvolvendo Alquimia daqui a pouco E agora aqui eu preciso fazer Batedor Que é 6 placas 6 placas de madeira Processada Deixa eu anotar Deixa eu fazer uma marcação Aqui no alquimia Pra eu ver depois mais fácil 6 placas de madeira processada 4 Ferros Simples 8 Parafosas Tem que dar esse destaque aqui Pra eu conseguir enxergar Velho Porque no meio de tanta fita Vai ser muito difícil Eu conseguir enxergar isso aqui Beleza Então vamos lá Vamos Vamos adivisar esse bang aí Tá longe ainda do dia de reza Opa Masmorra não Quero ir pra minha casa Opa Errei o caminho Então é isso Tá Vamos lá Resolver isso agora Bom 6 placas de madeira Processada Não tem Então é aqui que eu vou fazer ela Não Aqui eu faço lenha Dombi burro Dombi burro é aqui 6 placas de madeira Processada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Beleza Aí 4 ferros simples E 8 parafusos Vou cansar né Vou ter que dormir provavelmente Ah quase acabei Vamos Mimi Descansinho sagrado A gente vai fazer tudo isso Vai colocar um batedor lá embaixo Porque na verdade Eu não sei o que esse batedor faz Mas eu acho que é importante Ali acabando o metal A gente vai começar a rodar Os fratos Bom a gente não vai começar a rodar os fratos A gente vai ver o que precisa Porque eu creio que para fazer os fratos Eu vou precisar de muito mais areia Do que eu tenho normalmente Acabei isso aqui Preciso de 8 parafusos Que eu já consigo pegar direto 4 ferros simples Eu não tenho nenhum ferro simples Então vamos preparar aqui Os ferros simples O sol já vai dar E a gente já leva esse aqui mesmo E é isso aí carinha Vou pegar todo esse metal Que felizmente eu achei no pântano Toda hora que eu lembro disso Eu sinto uma paz no meu peito E vamos lá Construir o tal do batedor Eu não sei o que é Talvez seja útil Né? Espero Será que não gastou muito recurso? Mas sim Não quero ficar gastando trabalho Construindo coisa inútil não Vambora Batedor Pode ser aqui Encaixa direitinho O que que será isso Meu irmão? Eu gosto de como a gente vai descobrindo as coisas Né? Ao longo do jogo Tem que construir um batedor Agora você tem que produzir Para descobrir o que ele faz Descobrir um recurso O que? O que que é isso? Solução de retardamento Eu posso estudar essa parada aqui? Posso, velho Eu vou estudar essa Ué, pra que que eu vou estudar isso aqui? Eu não posso usar Eu não posso equipar Bom, mais coisas podem ser batidas aqui no batedor, né? Por exemplo, o cérebro Solução da vida Meu amigo Aí a gente tá chegando num nível Que eu estou ficando um pouco assustado Eu tô processando as partes dos corpos Opa, olha o rato Que susto, rato Eu tô processando as partes dos corpos As partes mortas dos corpos E essas partes mortas vão virar alguma coisa em breve Eu ainda não tenho como colocar mais metal aqui Deixa eu ver o que a gente tem que fazer Pera aí Então de alquimia aqui Tava aqui em cima A gente construiu o batedor Sobrou aí o negócio A gente ainda não tá conseguindo fazer A ponte da Klo Whatever Ah não, mano Inclusive eu tava Isso aqui é a ponte da Klo, né? O que eu preciso mesmo da alquimia É isso aqui, ó Tá, ajeitei uma parte ali A ponte da Klo Dane-se Deixa eu apagar isso aqui A gente precisa começar a pescar Mas eu ainda não consigo pegar os insetos pra pegar a vara Inventário ter organizado Melhorias no necrotério Já fiz uma das melhorias Melhorias na igreja Nova reza Aqui a gente precisa da tinta Deixa eu anotar aqui, ó Falta tinta Melhorias na cremação Eu preciso fazer as piras Consertar o moinho Ainda não sei o que tem que fazer O que resta agora pra gente, meus queridos É Descansar E se aventurar uma vezinha na masmorra Certo? A gente vai tentar chegar no terceiro andar Tem um objetivo da masmorra Que é pegar o balde de sangue E os parafusos sangrentos E entregar eles para o rato Fazendo essas duas A gente consegue o selo pra nossa carne Tendo o selo pra nossa carne A gente consegue vender a carne Para o taverneiro Tô levando utilidades Antes de ir É sempre bom passar aqui E guardar as inutilidades, né? Hum, eu tô indo sem pão Tudo bem Depois outra coisa que eu preciso anotar É em off Eu cozinhar alguns pratos, né? Eu usar aquelas coisas que eu tenho Pra começar a fazer algumas comidas Pra levar nessas jornadas Essa jornada aqui Ela é bem difícil A gente precisa limpar O andar inteiro da masmorra E depois a gente A gente precisa avançar pro próximo, entendeu? Então não é muito fácil Mas eu acho que a gente consegue ir longe Porque a gente já tem espadinha A gente tem armadura Eu vou evitar pegar Materiais A não ser que sejam dispensáveis Ó, essa parte aqui eu já limpei Assim que eu entrei da primeira vez Eu limpei essa parte Os monstros não voltam Ela não é aquelas Dungeon Generada Gerada gradualmente Sabe? Depois que a gente quiser A gente pode vir aqui Então eu não vou gastar Minha energia com essa parada aí, não Ok, pera Uma, duas Ok Ele vai pular Vai dar dois quiques Opa O exame pegou Ok Coisa importante Então os vasos assim A gente consegue pegar fácil Essas sucatas de metal Depois eu transformo em peças de metal Dez sucatas viram um Um íngote de metal Eu poderia estar quebrando tudo Por aqui eu sei Mas eu não quero Porque a gente quer economizar energia Pra limpar o andar Pra garantir O nosso caminho Por terceiro andar Ou E também pra gente poder pegar Os nossos parafusos sangrentes Que é a nossa missão Pula Pulou Aí Peguei dois hitzinhos Gelequinha Vasos Sementes de cebola É bacana também Que as masmorras Ali tá o fim da masmorra Certo? Oh Oh Desgra... Ai ai Que grosso A bad só que eu acho Que eu não terminei de limpar Não vai deixar eu descer Tá Precisa matar todos os inimigos primeiro Mas a gente já achou a saída então Pela direitinha ali Panza Eu já subi lá em cima do negócio Ali estão os inimigos Aqui do ladinho É bom eu fazer essa limpa Porque nos primeiros Três andares É como o cara falou A gente precisa Parafusos sangrentos E balde de sangue Olha a minha energia A energia já bem baixa Assim como a vida Se a gente tem que cozinhar E vir aqui com comida Entendeu? Eu vou tentar dar o mínimo De golpes possíveis Para matar esses morcegos Ai A gelequinha é mais chato Que o morcego Às vezes Não Ah Se ele não conseguisse Sair de trás do vaso Estava feito Beleza Ah Travou na velinha Beleza É bem possível Que a gente tenha limpado Mais um andar Valeu Eu acho que eu não fui Então vamos confirmar Só para não perder a viagem Quer dizer Chegar até lá agora Tentar descer Eu não consegui Vai ser bem triste Bem chute Bem chute Podia ter ido direto Ok Imbecil Eu achei o balde de sangue Em cima Mas não deu para eu pegar Tá ligado? No primeiro andar Tinha um baldezinho de sangue No canto assim Só que Não era um item pegável Então eu imaginei Que eu pudesse ignorar ele A gente vai descobrir Se mais para frente A gente vai muito longe E não conseguir resolver A dungeon, né? Era para cá a saída? Nem lembro Não Era mais para a direita Acabei de fazer a dungeon E já esqueci É um belíssimo RPG player Esse Patip, viu? Viramos A direita Vira aqui Ué? Oh meu Deus Ah não é aqui mesmo Porque ali foi onde eu vi Aqui a saída ali Boa, achei Terceiro andar Manos Interessante Estamos com meia vida Inventário Consideravelmente cheio Dá para ter Talvez lutear um pouquinho Mais aqui esse andar Antes de subir Se eu achar alguma coisa Para quebrar É bom que a gente já quebra Como os recursos no jogo São limitados Eita Que isso Uma só leva Rapaz Bicho novo Primeira vez que eu vejo criaturas Que não são as Que a gente já conhece Ele vem com tudo Vai acabar a minha energia Bancos e Vamos quebrar esse aqui Ai tem um vaso aqui Peraí Prefiro quebrar os vasos Tapa de madeira Acabou minha energia Acabou minha comida Acabou tudo Acabou espaço Não A gente vai embora E vamos finalizar aqui Então no terceiro andar Essa dungeon É importante Tempo em tempo A gente passar aqui E garantir que a parada Está fluindo Que a gente está conseguindo Avançar cada vez mais Porque essa dungeon Creio que ela ainda vai ser Muito importante No jogo A gente vai terminar por aqui Esse episódio Porque eu já fiz tudo Que tinha para fazer mesmo Espero que vocês tenham gostado De mais esse vídeo Se você gostou Deixe seu like Não esquece de se inscrever Compartilhar Deixar um comentário bem bacana Tá bom? Muito obrigado Meus queridos Por mais esse sucesso No Patiflix Um beijo Tamo junto Até a próxima E tchau